A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nossa, eu nunca vou cansar de te beijar, viu? Mas esse cheiro desse córrego tá me tirando do clima Eu entendo, mas é uma pena, sabe? Porque olha que lugar lindo aqui A natureza é tão linda que infelizmente as pessoas não respeitam, sabe? E o pior de tudo é que não tem nenhum córrego limpinho por aqui Verdade É, mas tudo isso infelizmente é consequência de atitudes do passado, né? Foram construindo e sujando cada vez mais os córregos e infelizmente tá assim até hoje Sim As pessoas não respeitam, né? E o pior é que fica todo feio, né? Fede Ah, enfim Então, vamos comer alguma coisa depois a gente vai embora? Vamos Vendo e vendam um cinema, esqueceu? Nossa Vou fingir que eu esqueci É no cinema então? Vamos lá Vamos então Mais antes Eu sabia que você ia fazer isso Eu só quero fazer meu registro diário Hum Eu amo você Vem cá Vem cá, seu povo 30% a mais do que no ano passado O motivo do aumento se deve ao maior número de foliões que compareceram aos blocos de rua em relação aos anos anteriores Provocando como Povo sem educação Vai pra festa Só quer saber de uba uba Nem pra jogar a droga do lixo no lugar certo E depois eles ficam reclamando de enchente Rua suja Que o governo ajuda E o governo ainda vai ter que gastar muito dinheiro pra limpar toda essa bagunça aí Exatamente E por falar em lixo, Rafa Hoje é seu dia de colocar os sacos lá fora Ah, não Ah, sim Ontem foi o meu dia de pôr e hoje é o seu E vai logo que a mamãe tá chegando para locais inadequados Lembrando que existem centenas de banheiros químicos instalados ao longo dos blocos Cara, antes ontem eu fui inventar de pé essa rua aqui, sabe? Depois daquela chuva que deu Nossa, mó toroca Cara, largou tudo, tudo Ficou tudo embaixo da água Aí quando eu entrei na rua e ouvi Eu falei Putz, me ferrei, né? Só que daí eu tentei dar meia volta Um monte de carro atrás de mim Cara, o que você fez? Nossa, aí depois de um tempão Os carros conseguiam passar Mas cara, foi pura sorte Pura sorte Podia ter acontecido alguma coisa Nossa, cara Na verdade você se arriscou muito, viu? Porque você podia ter enfiado o carro num buraco aí, meu Sei lá, estragado o motor Ah, mas cara Isso aí não tem jeito não, meu As pessoas jogam lixo na rua Realidade, cara Realidade mesmo Aí entope os bueiros Da enchente Verdade Pura verdade Tchau 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 Tchau